Aumentou o número de empreendedores individuais que se tornaram donos de microempresas, gerando assim emprego e renda. Só neste ano, cerca de 31 mil empresários brasileiros assumiram essa condição. Há sete anos, Paula começou a fazer brigadeiros em casa e vender informalmente. As encomendas e sugestões começaram a aparecer. A partir daí, Paula passou a fazer outros doces e virou empreendedora individual. Com o número de pedidos crescendo a cada dia, precisou de mais funcionários. Ela se tornou microempresária e hoje tem quatro funcionários. A microempresa de Paula nasceu em Brasília, mas já cresceu tanto que hoje os doces já são enviados para outras cidades, como Rio de Janeiro. O próximo passo é nos tornar uma grande indústria, chegar a 100, 200 funcionários, bastante emprego para as pessoas que precisam e alcançar o comércio exterior. De olho nos eventos esportivos que o Brasil vai sediar, a empresária desenvolveu um produto com a cara do Brasil para expandir cada vez mais os negócios. Eu comecei a trabalhar com os brigadeiros em 2005, 2006 com a palha italiana, hoje patenteada como palha brasileira, por ser um doce totalmente brasileiro, bem típico do nosso Brasil. Assim como Paula, só no primeiro semestre deste ano, cerca de 31 mil empresários brasileiros deixaram a condição de microempreendedores individuais para se tornarem donos de microempresas. Para deixar a condição de microempreendedor individual, o empreendedor deve ter faturado no ano mais de 60 mil reais e ter contratado mais de um funcionário. Já para microempresas, o faturamento deve chegar até 360 mil reais e não há limite para a contratação de funcionários. Desde 2009, mais de 3 milhões de pessoas se formalizaram e passaram a ter direito aos benefícios do INSS e créditos junto aos bancos. O SEBRAE tem dado assessoria e facilitado cada vez mais o pequeno empreendedor a entrar no mundo dos negócios. É de grande importância essa evolução, porque mostra que a consequência das intervenções que temos feito, tanto a nível de consultoria como a nível de capacitação, tem dado certo. É muito importante que o empreendedor continue nesse processo de preparação, seja com consultorias, seja com capacitação, para que ele possa se tornar sustentável também nesse novo patamar que é de microempresário. Além do SEBRAE, o governo brasileiro tem desenvolvido políticas públicas de incentivo a microempreendedores individuais para facilitar a expansão dos negócios e se tornarem microempresários, o que gera aumento de faturamento, empregos e renda. A micro e a pequena empresa são aquelas que mais geram emprego por unidade de capital aplicada. Ela precisa de pouco capital para gerar bastante emprego. Portanto, é uma lógica muito positiva para o crescimento do país.